Fala galera rubro negra. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Leão. Valeu estamos juntos com o Leão. L.A.O. Condé avalia estrelas e festeja bom começo de série B do Vitória realmente um grande jogo, afirmou o técnico após 3x0 contra a Ponte Preta diante dos microfones, um treinador satisfeito. L.A.O. Condé comemorou não apenas o 3x0 construído pelo Vitória contra a Ponte Preta, mas também a forma como o time atuou diante da equipe paulista, na noite deste domingo, 16, no Barradão, na estreia da série B do Brasileiro. Zeca, Oswaldo e Rodrigo Andrade assinaram o placar. Realmente um grande jogo. Não só pelo que fizemos, mas também pelo adversário que enfrentamos, que valoriza muito nossa vitória. Uma grande partida. A gente sentiu e entendeu os momentos do jogo. Soube marcar alto e baixo. Soube quando ter a posse e quando explorar os contra-ataques. Conseguimos, depois de um lançamento, fazer o primeiro gol. Depois o segundo, em jogada individual de Oswaldo, afirmou. L.A.O. Condé admitiu que o time caiu de rendimento na etapa final, mas pontuou que o time soube se reorganizar em campo. No segundo tempo estivemos um pouco abaixo. A Ponte Preta nos empurrou para nosso campo e entendi que precisava de jogadores de mais mobilidade. Thiago e o Helder ajudaram e equilibramos o jogo. A maiúsculo. Ponte Preta teve chances, mas também tivemos e fizemos o terceiro gol. Poderíamos fazer o quarto e o quinto. Resposta muito positiva. Diante da Ponte Preta, L.A.O. Condé promoveu a estreia de cinco dos doze jogadores contratados para reforçar o elenco rubro-negro na série B.O. O lateral Marcelo, o zagueiro Wagner-Leonardo, o meia Giovanni Augusto e o atacante Zé Hugo foram titulares. O centroavante. O Helder entrou no segundo tempo. Estrearam muito bem. Deu equilíbrio com os jogadores que aqui já estavam. A gente conseguiu casar bem. Passou a ter um zagueiro canhoto com boa saída de bola pelo lado esquerdo. Marcelo é um lateral que marca bem e tem muita força para atacar. Zé Hugo a gente precisava desse jogador de velocidade. Giovanni tem drible, o Helder vocês já acompanham, vinha fazendo ótimo. Taiano pelo Jacuipense. Foram boas estreias e ainda temos mais atleta para estrear. Os jogadores que já estavam no clube, a gente sabia que no período de treinamento a gente ia conseguir extrair mais deles. O Vitória volta a campo no próximo domingo, 23, às 18 horas, quando disputa o primeiro jogo da série B como visitante, contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. Fala galera rubro-negra. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Leão. Valeu estamos juntos com o Leão.